De volta senhoras e senhores, para nós fazermos aqui o nosso momento de agradecimento logo pela manhã. Vamos pra cima, bora fazer acontecer e vai que dá senhoras e senhores, bora Carlos, bora Bruno Cavagucho, bora Beca 23, bora Mateus Bardelotto, bora General, bora Patrícia Baltar, bora Wiki, bora Maria José. Gente, mete a mão no botão do coração, manda pra 342 pessoas essa live agora, bora fazer acontecer, bota a pressão, bora senhoras e senhores, bora fazer esse momento de agradecimento aqui. Eu mesmo vou mandar aqui ó, vamos mandar pra 50 pessoas, bora, bora, pipoca essa live pros outros aí senhores, bora, 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 pipoca, pipoca pra um, pipoca pra outro aí senhoras e senhores, bora, 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 bora. Dá pra colocar o número ainda Pra participar da imersão, Paulo? Dá Coloca aí, gente, quero participar, Paulo Coloca o DDD e o número aí Paulo, eu tô fora do Brasil Dá certo? Dá Paulo, eu tô caído, desmaiado, dá pra participar? Dá Bora, moço! Bora! Bora! Eita! Essa live é referente ao quê? Quatro passos Fundamentais para ter persistência E bater o primeiro milhão Eu já fiz uma hora de live E agora nós vamos fazer um momento aqui de agradecimento Momento de gratidão, momento de view, de amor Momento de visualização Quem já assistiu, inclusive Quer participar da imersão Onde eu vou te ensinar a fazer de 100 mil A 1 milhão de reais por mês Através de leilão de imóveis Loteamento Ou mais especificamente parcelamento do solo Importação Time de vendas Ou se tornando mentor Opa! Coloca aí DDD e número Nome sujo, dívida de um pouco mais de 50k Sem cartão e sem conta bancária Tem como? Mas é lógico, nossa Especialidade da casa Você tá falando com um cara que foi Milionário negativo, queridão Você tá falando com um cara, moço Que tem de ter nome sujo Entendeu? Eu não sou esses perfeitinhos de internet aí, não Eu falo rasgado, moço Já dormi no chão Conta de água atrasada Luz, telefone, gás Tudo cê pensar Sacou? Aqui é de verdade, chapa Aqui é de verdade Aqui é de verdade Aqui é alguém que foi Transformado pela graça do senhor Eu me esforço bastante Mas de verdade Opa! Olha o Batata aí Coloca o DDD e número aí, Batata Eu pedi pro pessoal do meu time te ligar aí E eu finalizo a ligação com você, irmão E hoje tem quarta sagrada, entendeu? Hoje é quarta-feira? Hoje tem quarta sagrada Vamos meter uns gol lá no Batata Coloca o DDD e o número aí, gente Vocês participarem Bora, senhoras e senhores Bora fazer acontecer Vamos fazer um momento de agradecimento aqui Mete a mão no botão do coração Cadê, Enzo? Aqui, ó Música de fundo Vamos Fazer um momento de gratidão aqui Momento de envio de amor Momento de gratidão Eita! Bora movimentar esse povo aí, Batata A quarta é sagrada ou não é? É... Qual que é esse aí? Não Gabriela não Chama o Lucas Agostinho Vamos fazer um momento de gratidão, gente? Ei De verdade Não saia pro seu dia Sem fazer uma oração Não saia pro seu dia Sem esse momento de conexão Entra cá Tá muito barulho aqui, ó Vem comigo aqui Não saia pro seu dia Eu sei que talvez você tá chegando na live agora Gente, olha que foto bonita que eu achei aqui Ó Bora Coisa mais poderosa Você fazer na busca de sucesso Mas é oração O que eu consigo através desses momentos de oração É... É simplesmente sensacional Bora agradecer A Ilha Glória Vou colocar aqui, gente Aí a gente Manda pra 21 pessoas aí Tem gente que tá presente nesse momento de... De adoração aqui Mais do que vocês que estão aqui nessa live Inclusive Eu tava fazendo meu devocional Entrei na live, Paulo Bora Bora Vamos lá Deus Muito obrigado Por essa live Muito obrigado por esse momento Com essas pessoas que estão aqui Muito obrigado Porque até aqui o Senhor nos ajudou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por mais um dia de vida Muito obrigado Pela saúde Da minha família Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pela sua grandeza Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Até pelas vitórias Que nós já alcançamos E nós não percebemos Muito obrigado Obrigado pelas pessoas Que estão nessa live aqui E que vão passar Para um novo nível Depois desse encontro Muito obrigado Pela live Que nós vamos fazer Mais tarde Às nove horas Da noite Muito obrigado Por esse novo tempo Que o Senhor tem derramado Sobre nós Muito obrigado Por entender Que a tua palavra É lâmpada Para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Muito obrigado Senhor Pela oportunidade De falar do seu nome Para essas pessoas Que estão nos assistindo aqui Muito obrigado Pela comunhão Isso nessa manhã Muito obrigado Pelas pessoas Pelas pessoas Que serão alcançadas Nessa manhã Para que elas Possam alcançar Alcançados Para alcançar Mudados Para mudar Transformados Para transformar Muito obrigado Muito obrigado Senhor Por permanecermos Firmes Na direção Do extraordinário Muito obrigado Pelo Novo tempo Que o Senhor Me mostrou De ontem Para hoje Muito obrigado Muito obrigado Senhor Pelo Senhor Nunca nos abandonar Pelo Senhor Sempre guiar Os nossos passos Muito obrigado E eu quero Que você agora Aí Onde você está Sinta-se Ricamente Abençoado Eu quero Que você Sinta-se Altamente Favorecido Eu quero Que você Sinta-se Profundamente Amado Que a riqueza Do Senhor Invada Sua vida Agora Em avalanche De abundância Fala com o Senhor Aí Na sua casa Agora Peça Para ele Uma prova Da presença Dele Nessa live Aí Na sua vida Nos seus negócios Talvez você Estou nessa live Aqui Individado Ferrado Ei querido Eu acredito Que Deus Pode mudar A sua vida Porque ele Mudou a minha Eu conheço Deus Não de ouvir Falar Eu conheço Deus Pelo que ele Fez Na minha Vida Ei Prepara-se Prepara-se Para um dia Diferente Prepare-se Para um dia Especial Eu sinceramente Eu sinceramente Acredito Que Deus pode Curar Você Agora Eu acredito Que existe Uma unção Sobre mim Que pode Gerar Cura Onde você Está aí Agora Eu acredito Que Enfermidades Podem Desaparecer Eu acredito No nome dele Isso pode Acontecer Não para Minha glória Mas para A glória Do Senhor Eu acredito Que Coisas Grandes Podem Ser Atingidas Eu acredito Que A crise De ansiedade Que impediu Você de dormir Ontem Que tem impedido Você de Se conectar Com o novo Tempo Ela pode Desaparecer Eu acredito Que Você pode Acessar Agora Um novo Tempo Uma nova História Uma nova Realidade E você pode Viver Coisas Que você Nunca Viveu Receba Uma palavra Do Senhor Para sua vida Agora Ei Dê um passo Mesmo que você Não esteja Vendo o chão Dê um passo Dê um passo Com Deus É assim São passos No invisível Quando eu conheci Minha esposa Eu não tinha dinheiro Nem para pagar passagem Para ir vê-la Lá no Gamboeste E algumas pessoas Falavam Para ela Assim Esse cara Vai te levar Para lugar Nenhum Não tem condição Nem de pagar Uma passagem Eu já levei Minha esposa Para mais de 20 países Eu morava Num quarto De nove metros Na casa Da minha sogra E já morei Num apartamento Que não tinha sala Hoje Eu tenho vários imóveis Em vários estados Eu tenho imóvel Que eu nunca fui Nem Nem visitar E eu tenho Porque Sinceramente Eu Eu acreditei Eu Literalmente Acreditei E Querido Se você Acreditar Você pode Atingir um nível Que você Nunca Nem Usou Sonhar Só que Você Precisa Dar um passo Você Precisa Dar um passo Não Se Curve Diante De dinheiro Não Se Curve Diante De Crítica Não Se Curve Diante De Nada Não Se Curve Vá Não É dinheiro Que Muda Sua Vida Decisão Decisão Muda Condição O Tempo Todo O Tempo Todo Vai Pra Cima Faz Acontecer Vá Pro Seu Dia Hoje Diferente Vá Pro Seu Dia Hoje Diferente Vai Fazer Aquela Ligação Que Você Não Tinha Mais Força Pra Fazer Sinceramente Receba Uma Palavra Receba Uma Palavra De Deus Pra Sua Vida Que É Assim Esqueça As Pessoas Que Te Traíram Esqueça As Pessoas Que Te Decepcionaram Não Se Deixe Ser Vencido Pelas Frustrações Pelo Contrário Pelo Contrário Use Cada Decepção Temporária Como Isso Aqui Como Escada Pra Você Chegar Onde Você Quer Eu Sei Que Alguns De Vocês Se Sentem Velhos Já Pra Ter Sucesso Vai Encontrar Seu Propósito Mas Ainda Dá Tempo Ainda Dá Tempo Vai Coloca Deus No Comando Aí Faça Acontecer Viva Um Tempo Novo Uma Nova História Viva Extraordinário Viva Extraordinário Muito Bom Estar Com Vocês Senhores Nessa Manhã Bora Batata Bora Pra Cima Todos Os Dias Aqui Senhores Muito Bom Especial É A gente Tá de Volta As 21 Hora Tá Quem Vai Tá Comigo As 21 Hora Escreva Aqui 21 Quem Vai Tá Comigo As 21 Hora Aqui Gente Fala Assim 21 Hora De Milson Vai Ser Forte Vai Bora Botar Um Mas Bora Botar As 300 Pessoas À Noite Aqui Nessa Live Espero Vocês Tá A gente Uma Hora Ainda Tô Com Esse Desafio De Tem Que Acabar Tem Que Aí Você Me Fala Como É Que Foi Seu Dia Tá Saia Pra Vender Saia Pra Fazer Acontecer Já Quero Ver Vocês Dando Depoimento Aqui Acordei Às Seis Achando Que A live Seria Mais Cedo Obrigado Por Acordar Jean Fui Dormir Duas Aí Eu Fiz Um Pouquinho Mais Tarde De Sete Às Oito Obrigado Edmilson Hoje Eu Vou Pegar Minhas Lives E Vou Colocá-las Organizadas No Meu Canal Do Youtube Vocês Poderem Assistir Mesmo Quando Não Estiver Aqui Gente Beijo Foi um Prazer Estar Com Vocês Tira Tira Um Print Aí É Isso Foi um Prazer Bola Gente Bola Botar Trezentas Pessoas Ao Vivo À Noite Fechou Conto Com Vocês Tá Bola Do Movimento Que Muda Faturamento Até Mais Tarde Pessoas Lopes Tarde